Oi, gente, tudo bem? Ainda estou aqui de tranças e vim gravar uma tag pra vocês. Então, respondeu de uma tag que a Cássia Marinho me tagueou já tem um tempinho, como estou faltando a gravar vídeos, vim responder essa tag. Eu acho que é interessante, bem interessante que a felicidade é, vocês já viram no título, né? E obrigada, Cássia, por ter me tagueado, muito obrigada mesmo. E muito obrigada pela sua fala no vídeo, fiquei emocionada. E bora lá, que me desengraça. E eu vou deixar o link da Cássia aqui embaixo, ela é linda, tem um cabelo maravilhoso, tem uns taquezinhos de Minas assim, linda, linda, linda. Então vamos lá à primeira pergunta. O que você gosta de fazer quando está sozinho? Gente, quando eu estou sozinha, ou eu durmo, ou eu assisto TV, que é muito de vez em quando. Na verdade, eu fico assistindo mais o YouTube, mexendo no celular, é isso que eu faço, assim. Quando eu estou sozinha, ou quando eu não tenho muito o que fazer? É isso que eu gosto de fazer, dormir ou assistir o YouTube. É isso. O que você gosta de fazer junto com outras pessoas? Amigos, família ou namorado? Eu gosto de conversar, principalmente se tiver comida envolvida. Gosto muito. Então, assim, tem uma comidinha, uma conversa, assim, uma conversa edificante, né? Por favor. Né? Conversar sobre coisas, sobre a gente. E é uma coisa que me deixa muito feliz. É poder partilhar histórias e crescer, escutando a história do outro. Adoro escutar histórias, também, de pessoas mais velhas. Gosto muito. Me deixa muito feliz. Pequenas coisas que faziam feliz na sua infância? O que me fazia feliz na infância é poder brincar na rua, com certeza. Pular corda, pular elástico, brincar de bete. Bete, que em Brasília a gente chama bete, que é você coloca duas latas, assim, e são quatro pessoas. E uma fica com bastão, e aí tem uma bolinha. Aí você tem que jogar a bolinha pra longe. Enquanto a outra pessoa da outra dupla vai caçar a bolinha, você vai batendo pontos. E era uma das minhas brincadeiras favoritas. E, ah, era brincar na rua, era poder brincar de Barbie. Gente, eu sempre gostei muito de Barbie, adorava brincar de Barbie. E, acho que é isso, brincar na rua e brincar em casa. Acho que era o que me fazia mais feliz. Uma coisa que te deixou feliz esta semana. Gente, uma coisa que me deixou muito feliz é isso aqui, ó. Olha isso aqui. Foi o que eu fiz. Ai, gente, eu fiquei muito feliz com esse vestidinho que eu fiz. Tentei aqui na mão, mas é a três. Pra quem não sabe, eu tô fazendo curso de corte e costura e... Essa semana a gente aprendeu a fazer um vestidinho, gente, muito lindo. Estou apaixonada, eu gostei muito. Me deixou muito feliz, consegui ter... Assim, ainda não terminei, né? Falta o botão, falta um detalhezinho aqui, falta fazer a barra. Mas, gente, muito feliz, muito feliz mesmo. Uma comida que te deixa feliz. Doce ou salgada? Saber que eu vou sair e que eu vou comer já me deixa feliz. E uma comida que me deixa muito feliz é comida japonesa, é hambúrguer, é pizza, é macarrão. Porque são as minhas comidas favoritas. Eu tô numa fase muito de hambúrguer agora. Tô tentando buscar, tipo, o hambúrguer ideal. Eu até pretendo, eu acho que eu vou até gravar um vídeo depois aqui mostrando algumas hamburguerias aqui de Brasília, que não são tantas, mas... Tem umas que quem for aqui de Brasília tem que conhecer. Então eu pretendo fazer um vídeo e ainda não tenho certeza. Eu tenho... Sou muito tímida, né, gente? Atrapalha bastante. Mas comer me deixa muito feliz. E, ah, uma coisa de doce. Por mais que eu seja muito mais salgada, uma coisa doce que eu gosto é brigadeiro ou bolo de chocolate com brigadeiro. Isso me deixa muito contente. Sente três coisas que te deixam muito feliz. Uma das coisas que me deixam muito feliz é estar ao lado de pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu gosto de conversar, que eu me sinto bem. Isso me deixa muito feliz. Outra coisa é ter paz no coração, sabe? Estar leve, tranquila. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu acho que é uma das coisas que mais me deixam feliz. E outra coisa que me deixa muito feliz, sem demagogia, é gravar vídeo, é editar vídeo, é ver, sabe, vocês comentando sobre... E eu andei meio, né, não tava gravando vídeo, fiquei meio distante em algum período. Porque eu sou muito tímida, a minha cabeça funciona a mil, a mil, a mil, a mil. Então, eu tô falando com vocês aqui, eu tenho que tentar me focar ao máximo pra poder continuar no assunto. Senão, eu despeço completamente porque a minha cabeça... Doida, eu sou doida. Com certeza. E eu andei um pouco desanimada, mas aqui estou eu, novamente. Obrigada às pessoas que estavam perguntando, Bia e os vídeos, Bia e os vídeos. Estou aqui, novamente. E me cobrem, me chamem. Eu gravo vídeo porque, realmente, eu gosto disso aqui. Eu gosto de me ver, eu gosto do que vocês falam, eu gosto dessa interação. E é por isso que eu sempre falo, gente, interaja, porque é muito bom. E vocês vão... Eu não posso nem falar muito. Ah, gente, vai, sabe, né? Vocês sabem que eu sou chorando, mas eu não posso falar muito. Mas, obrigada, tá? Obrigada. Agora, pra próxima. Complete, felicidade é? Essa pergunta é muito difícil de responder. Felicidade é uma coisa muito complexa de se entender e de se sentir também. E... Mas eu acho que eu vou ficar com a resposta anterior, que é paz de espírito. Ficar, sabe, tranquilo, a mente calma, leve. Eu acho que é o que me deixa mais feliz, assim. Não é uma coisa fácil de se viver, mas, né? É um exercício, mas é uma coisa que me deixa muito feliz, muito tranquila. Não, muito bom. Muito bom mesmo. Então, que a gente... Que todo mundo consiga ter este momento. Que a gente consiga estender por mais momentos, assim, né? Que vire rotina essa paz de interior. Aqui pede pra taguear três pessoas, mas eu não vou taguear ninguém. Então, se você se sentir à vontade pra responder, se você gravar um vídeo, coloca o link aqui embaixo, nos comentários, pra eu assistir. Ou se você também não curte muito gravar vídeo, digita. Escreve aqui pra mim o que é felicidade pra você, que eu quero saber também. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha pra mim. Se inscreve no canal pra receber as atualizações. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!